Amorando, antes de você me aceitar, já te assumi pro Brasil Olha porque eu te amo, eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês O que eu te amo, eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Eu arrumei a mala há mais de uma semana Só falta você me chamar pra eu fugir com você Deber o status, já tô namorando Antes de você me aceitar, já te assumi pro Brasil Olha porque eu te amo, eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês O que eu te amo, eu nem sei mais Quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Você fez em menos de um mês Patrão, Sérgio Alcena, no Cueca Estou com saudade de você, Sérgio Bate que as louvas, mistura, mistura que eu gosto Bora pra chegar Rogério, coro final do meu patrão Paulinho de um cabeleiro Eu continuo, abro o Paulinho Voo Voo